Olá amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja permanecendo no seu lar e no seu coração. Eu, Ruslan Marcio, estou hoje aqui para juntos mais uma vez podermos partilhar o Evangelho da Liturgia Diária. Eu gostaria de acolher com muito amor e carinho você que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Youtube, por todos os meios de comunicação. Vocês que estão conosco, nos acompanhando pelas nossas rádios parceiras, que estão conosco no Brasil e fora do Brasil, sejam bem-vindos. Que Jesus e Nossa Senhora proteja e abençoe cada um de vocês que está sempre conosco nesse projeto Evangelizar Nossa Missão. Eu gostaria de pedir que você reze comigo, clamando ao Espírito Santo que venha nos abençoar, vem abrir o nosso coração e a nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós e possamos colocar em prática tudo o que o Senhor vai nos falar hoje através desse Evangelho. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 46 a 50. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Melhor, penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes, todo o que recebe este menino em meu nome, a minha que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse-lhes, mestre, vimos um homem que expelia demônio em seu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse, não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor vem nos ensinar mais uma vez, a mim e a você, que nós precisamos sermos homens e mulheres humildes, homens e mulheres que vivamos a humildade que Jesus quer nos ensinar sempre, e que nós também sejamos homens e mulheres que vivamos a unidade. Primeiro eu e você precisamos aprender, o primeiro ponto desse evangelho que Jesus quer nos ensinar é sobre a humildade. O Senhor tem nos exortado isso sempre. Hoje Jesus vai dizer pra mim e pra você, aquele que quer ser o maior, seja pequeno como uma criança. Aquele que quer ser o maior, se coloque em último lugar. Os discípulos começaram a ter um pensamento de quem seria o melhor entre eles, o maior entre eles. E quantas vezes isso também acontece conosco, não é? Mera coincidência, será? Eu e você, quantas e quantas vezes eu e você, amados, queremos ser melhor do que os outros. Queremos fazer as coisas pra demonstrar que somos melhores. Quantas e quantas vezes o orgulho em nós fala mais alto e queremos demonstrar que somos melhores, queremos demonstrar que fazemos coisas melhores. Mas o Senhor hoje nos ensina e nos pede, seja humilde, seja simples, seja melhor não do que o outro, mas seja melhor para o outro. Jesus hoje pede a mim e a você, aprenda comigo, a humildade, seja o último, seja o menor, para que você, sendo o último, seja o primeiro, sendo o menor, seja o maior. O Senhor também, amados, vem nos pedir e vem nos ensinar a sermos homens e mulheres que vivamos a unidade, que nós não venhamos a dividir. Quando o Senhor exorta os discípulos a não proibir aqueles que estão pregando e expulsando o demônio em nome de Jesus. Isso, às vezes, acontece dentro da própria igreja. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas aí brigando, pessoas de movimentos, de pastorais, de grupos, discutindo e brigando um com o outro, achando que um é melhor do que o outro, não querendo que um use os carismas do outro, que, sabe, uma divisão entre si. E Jesus está dizendo, olha, aquele que não está contra vós está a vosso favor. Jesus hoje está dando para nós um exemplo, nos ensinando que nós não podemos nos dividir. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de reconhecermos isso. Oh, amados, e quantas vezes nós passamos essa vergonha dentro da própria igreja? Dentro da própria igreja nós entramos em divisão, grupo contra grupo, pastoral contra pastoral, movimento contra movimento. Poxa, nós somos igreja, nós precisamos aprender que antes de sermos renovação carismática católica, antes de sermos movimento mariano, antes de sermos qualquer outro movimento, nós somos igreja, antes de qualquer outro movimento, nós somos igreja católica apostólica romana. Nós somos católicos primeiramente, depois é que nós somos movimentos. Precisamos aprender isso. Pensamos ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa mente e nos dê a graça de entendermos isso. Pensamos a Jesus e a Maria que nos ilumine e nos dê a graça de entendermos que nós precisamos ser pessoas humildes para reconhecermos, reconhecer os nossos lugares onde nós precisamos estar, que sejamos os últimos, que sejamos os menores e que nós não venhamos dividir, que nós possamos nos unir aos outros e não querer dividir, combater com os outros irmãos dos outros movimentos, das outras pastorais. Não, porque aqueles que pregam conosco que não é contra nós estar a nosso favor. Hoje Jesus nos ensina isso. Peçamos a Jesus a graça da humildade e a graça da unidade, da tolerância, porque só assim ganharemos o reino dos céus. Jesus, nós queremos clamar a tua misericórdia hoje, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, perdoe o nosso egoísmo, a nossa intolerância, nos liberta de tudo aquilo que não lhe agrada, de tudo aquilo que nos afasta de vós, cura as nossas feridas e sara as nossas dores. Dá-nos a graça, Jesus, de sermos homens e mulheres possuídos e conduzidos pelo Espírito Santo. Divino Espírito Santo, nós clamamos a ti. Agem em nós poderosamente. Renovem em nós, Espírito Santo, os dons, os frutos e os carismas. Vem, Espírito Santo, nos tocar a cada dia, a cada instante, nos conduzir com a tua força, nos dar a graça de sermos homens e mulheres, que sejamos constantemente na presença do Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, hoje e sempre. Jesus, nós queremos te louvar. Nós queremos bendizer e exaltar o seu nome. Obrigado, Jesus, porque tu és esse Deus de amor e porque o Senhor está sempre conosco. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo estejam e permaneçam no seu lar e no seu coração. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu. E não se esqueça, estamos juntos. Amém.